Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Quina, concurso 5670. Hoje é 29 de setembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Aqui no Sorte Play temos todas as tradicionais. Rio Look Nacional Federal Instantânea. As melhores cotações do mercado com a melhor credibilidade. Aqui você faz todas as modalidades. Milhar, centena, terno de dezena, grupo e muito mais. Tudo isso no conforto de sua casa. Acesse pelo aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.